Música Oxe, não vai cantar a Love Song agora? Oxe, Bumbap, vai calma Tô zoando, cara Aí, os caras tá com o peso, né, não, meus beats aí, mas tá ligado, fi Wow, 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 wow A Love Song Rimas em 3, 2, 1 É Bumbap, eu começo batendo no beat Porque é Love Song Calma que hoje rimando, você joga ping-pong Só que cê rebate Hoje eu joguei, ganhei na mesa Caí no ataque, caí no ataque Comecei marcando ponto Calma que eu mando que rimando com tu Eu desaponto, só que rimando Pode crer que eu tô no pique Desaponto porque sua carreira é apenas grafite Então não desaponta, só afia Por isso que agora você tá aqui numa fria Cê falou desaponta, essa que é a parada Desaponta memo, porque na rima cê não tem nada Falou de ping-pong e a ideia vem e volta Só que agora cê tá ligado, trago a proposta Eu falo agora, aqui cê se ferrou A ideia eu joguei, pena que ela já não voltou Então, calma que jogou ping-pong Por isso eu mando que na hora eu chego aqui no ataque Jogou ping-pong, só ri Só que rimar cê não saca É ping-pong, você perdeu no saque Então, perdi no saque Então foi um ace Só que agora tá ligado Eu rimo alguns meses E como um ace Agora você se fode Eu tô tipo um rei do mar E agora cê morre Ai, não era rei do mar É ace Calma que eu chego Por isso que nessa batalha Hoje cê perdeu É ace Por isso eu chego Aqui cê se entonta É o ace Como é grafite Cê perdeu por ponta Perdeu por ponta Só que eu tô no ataque Por isso que agora Eu causo o piripaque Já que é o ataque Agora eu assumo Marco o gol Sou o melhor Então chame de Vini Jr Marcando o gol Num jogo de vôlei Mas que loucura Calma que eu chego assim Eu mando assim Chegando no fim Por isso eu mando no ataque Batendo da trave Cê não ganha de mim Bateu na trave Só que volto Olha o rebote Eu te mato Porque na minha frente Você é um bote Agora é Vini Jr Se liga nessa linha Eu matei esse boçal Ainda lanço uma dancinha Barulho pra batalha Sem mais delongas Por hora de quem começou Quem acha que ganhou Esse primeiro round Foi Nagy faz barulho Nagy faz barulho Vitinho Ele tinha um a zero Terminou Começa Kiripou 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 Aí sim Nagy Caralho K K Argon Argon Uou 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 Tendo no porto Subi na runha Chegando na quarta Sem encontro show E o que? Mata esse cara no gol Mata esse cara no gol Tem que ter a métrica Tem que ter punch Tem que ter a função E também flow E o que? Mata esse cara no gol Mata esse cara no gol Vendo o Uou Uou Mata ele caralho Era esporte mas eu chego aqui Por isso que eu mudo agora eu faço de free Já que era esporte agora trago argumento Eu faço assim tu tá na zona de rebaixamento Vou te chamar de Vasco nessa rima Por isso cê sabe agora tu não é o Garrincha Se tu fosse o Vasco agora eu faço rindo Só que agora cê sabe que você não joga igual o Zico Calma que hoje eu vou te matar Calma que eu chego hoje na batalha vou te degolar Sabe que eu chego hoje vou te matar Por isso tô no rebaixamento Mas baixo que isso não tem como você ficar Então é Continuando novamente Cê gaguejou Parece que o vidinho tá Travando na minha pente Calma que eu mando Que você toma um fora É Sem a do reg parece que sua rima Ela não volta vai embora Vai embora só que ela fica bem na sua mente Você chega em casa e pensa caralho é surpreendente E você tenta aqui chegar e fazer igual Só que eu falo pra mim você continua um boçal Sem o Wave calma que eu mando Que nessa batalha toma um pau Por isso que eu vou mandando que rimando Eu sou sensacional Calma que rimando eu elevo clima Você tá sem o Wave mas o Nagi me se rimando É onda de rima Onda de rima só que eu faço aqui no proceder Por isso agora você vai perder no RAP Agora essa resposta aqui eu trago pra você Com o Wave ou sem o Wave eu sou mais lindo que você Você pode ser lindo mas eu rimo mais Calma que eu vou mandando que nessa batalha Rimando eu sou eficaz Você é lindo Calma que eu mando que você é vacilão É a lindeza com quem rima bem Parece que nessa questão você ficou no chão Barulho pra batalha Curada de quem começou Quem gostou das rimas de Vitinho faz barulho Terceira Nagi É isso terceira Ímpar Sai Começa Vitinho começa Vem todo mundo com a mão pra cima Que o beat é de bandido Nossa Nossa É Detroit É Detroit essa porra É Detroit né Ai cara É dois versos ou é quatro Mal beijou a mina e já fala que fode Mata esse cara no Detroit Mal beijou a mina e já fala que fode Mata esse cara no Detroit Mata ele desgraça É o gol Você falou Até que eu vou embora Falou que não tenho ex Mas assim tu se afoga Se afoga nas mentiras Porque falou que ia ganhar Agora eu vou te explicar Porque sei que não vai passar De fase eu te bato E é agora Por isso que eu falo Melhor você voltar pra escola Entende? Aqui qual é a equivalência Porque eu trago verdade Você só traz prepotência Então Kamaki falou que joga mentira Isso eu já sei Por isso eu mostro que eu sou sensei Hoje eu tô te deixando no chão Você é vacilão Passei da primeira fase Fui pra primeira seleção Então eu chego Hoje mostrando que não é bom É no beat de Detroit Mostrando que eu tenho o meu tom Por isso eu vou mandando Hoje você decora Beat de Detroit Você vai voar pra fora Calma que você tentou dropar Só que nesse beat Agora você vai se atrapalhar Você falou de drop Agora nessa linha Eu te mato e nem drop Eu só pego Pego a folhinha Ai Você pega a folhinha Só que eu chego Que rimando Você chega Não tá Não tá na minha Então eu mando Você se fudeu Eu mando rimando Você tentou encaixar Só que eu vou mandando Que a rima é rara Tentou encaixar O beat ele encajou na sua cara Encaixou na minha cara E é verdade Por isso que eu trago Sempre na minha rima Eu trago sagacidade Legal Você tem o drop Aqui na linha Fica aí com o seu drop Que eu fico com a folhinha Calma que rimando Chego Você é refém Você tentou encaixar Trauma do beat Bem Então eu chego Mandando Hoje você tá com trauma Hoje rimando pra fora Você vai sair com mágoas Vou sair com mágoa Calma que eu vou avante Só não esquece Que agora você fica Sem desodorante Falou do beat Bem Agora você ficou no quase Teve o beat bem Mas fui eu que passei de fase Então calma Que eu chego assim Por isso eu vou Mostrando que você é mirim Eu chego mostrando Chego Chego jogando A lona É o rexona Pena que sua rima Te abandona Eu ia falar que o beat Abandona Por ordem de quem começou Só quem prestou atenção Nas rimas E nas encaixadas No drop Nas encaixadas no drop Por quem começou Barulhos pra quem gostou Da rima de Vitinho Nag É isso Nag para a próxima É isso